Bom dia a todos, boa noite, presidente Anselmo, presidente marciano, ao deputado estadual Carlos Chodini. Quero agradecer a oportunidade de poder conversar com todos. Eu sou o Leandro Chineca Gonçalves, sou formado em administração, tenho pós-graduação em finanças, auditoria e controladoria. Sou empresário, trabalho desde os 14, 15 anos, dobrei muito jornal na minha vida. E sei como é a vida de trabalhador, de lutador, como todos aqui da nossa comunidade são. Mas sempre entendi também que a nossa comunidade, ela sempre valorizou o cooperativismo, o associativismo. E desde muito cedo, participei do Núcleo de Jogos Empreendedores. Fui convidado para resgatar o projeto A Pé dos Bairros, lá em 2006, 2007. No qual a gente começou sem recursos nenhum, botar de pé de volta esse projeto, que capacita mais de 400 pessoas por ano na região do Vale da Pocô. Depois, consegui ser presidente da APEB, Associação de Mica e Pequenas Empresas, e fui vice-presidente da CIRS. Por fazer um bom trabalho, fui convidado a participar do Conselho Penitenciário, no qual eu pertenço até hoje. Na época, fui convidado para fazer um evento para colocar empresas, mais empresas, principalmente em nível pequeno porte, para dar trabalho com apenados. E a partir daquele evento, a gente saiu com uma fila de espera de empresas para dar trabalho com os apenados. E devido ao nosso bom trabalho, fui convidado a fazer parte do Conselho Penitenciário, que estou até hoje. Faço também parte, sou tesourista da Associação de Segurança Pública, aqui na região, no qual eu pertenço a Polícia Militar, Polícia Civil, com meus voluntários. Faço parte também da Câmara de Transportes e Logística, lá da FIESC, com voluntário também. Eu entendi que sempre precisamos, nós vivemos uma comunidade e precisamos nos ajudar uns aos outros. Porém, passado a nossa trajetória aqui na diretoria da PEV, eu vi que, depois de quatro anos falando de política, de corrupção, lava-jato, impeachment, o que ia mudar para os nossos quadros de 2018 na política local? Nós vínhamos de um quadro de 31 mil votos de nulos, brancos e abstenções, e que no Brasil tem, a cada ano, crescido mais. O Brasil tem em torno de um terço dos votos que são anulados, de alguma forma. E o que é que se reflete? Por que uma pessoa anula o voto? Como as pessoas não estão enxergando opções boas para votar, anula os seus votos, porque a pessoa que vai até a urna, anula o seu voto, ela está muito descontente mesmo com os políticos que lhe colocaram à disposição. E por isso, como voluntário, como falei para vocês há muito tempo, e nunca tinha sido filiado a nenhum partido, nunca tinha sido candidato a nada, vi essa possibilidade, com esses 31 mil votos, e colocavam uma possibilidade antagonista à política tradicional aqui na nossa região do Itapocu, e ter a possibilidade de eleger dois deputados federais num ano, que, depois de quase 16 anos, sem ele ter nenhuma representatividade, podemos sair desse pleno com dois deputados eleitos no Vale do Itapocu. Essa oportunidade é dada porque o Partido Novo, ele lança 16 candidatos a nível de Estado, para eleger um. Todos os candidatos que nunca foram candidatos a nenhum cargo, nunca foram participantes da política. Então saímos todos do zero, da mesma estaca. E o Leandro tem a vantagem de estar num colégio eleitoral de 180 mil habitantes, junto com o Carlos Chagui, e ser propicial a uma proposta diferente. O Partido, quem não conhece o Partido Novo, é o único partido que não utiliza recursos públicos para fazer campanha política, é o único partido que faz, só admite ficha limpa, é o único partido que faz processo seletivo com seus realidades, eu comecei em outubro do ano passado e terminei em abril desse ano, com processo seletivo, ou seja, vocês vão saber que em qualquer lugar do país, alguém que foi eleito pelo Partido Novo, ele passou por um processo seletivo, está apto a representar todas as pessoas, todos os brasileiros, de forma coerente. Por que não aproveitar essa oportunidade, Vale do Tavocu? Estamos aí, há quatro anos, reclamando, porém, precisamos fazer alguma coisa. E ser uma possibilidade de voto aqui na Vale do Tavocu, não perdemos voto para fora da nossa região. Por isso, quero ser eleito, e serei eleito pelo Vale do Tavocu, que trarei muito mais representatividade aqui para a nossa região, e farei justo a nossa comunidade que tanto trabalha, que tanto contribui com o nosso Estado, com o nosso país, e que muito pouco, ou quase nada, recebe de volta. Tá bom? Muito obrigado, agradeço desde já a oportunidade.